E o Guarujá recebe um grande lançamento, Bela Vita Enseada Guarujá aqui na região do Aquário. É sucesso, tem diferenciais, eles já estão vendendo e preste atenção que eu vou te contar. Localização excelente, fica próximo da Faculdade de Medicina, a região do Aquário, como eu te falei, ao lado do Carrefour, aqui na Praia da Enseada. São dois dormitórios, 67 metros quadrados, terraço, grill, duas vagas de garagem, que é um diferencial mesmo, e eles estão garantindo, é o menor preço da região aqui. E um lazer completíssimo que vai ser entregue, equipado e decorado, e mais, portaria 24 horas, viu? Previsão de entrega para outubro de 2022. Agora, olha só as facilidades. Unidades a partir de R$ 442 mil, direto com a construtora, e você tem a opção de fazer em até 60 meses. Então, não perca tempo, agende já a sua visita no 13991588556, fica aqui na Rua Bolívia, 605, Incorporação e Construção Maleco, Comercialização Aquimóveis, vem!